Fudeu, fudeu Ah mulher, só couro em, só couro pagozosa É meu mano de DRN, apenas se amarra Tudo nóis Fudeu, fudeu, fudeu Eu vou empurrar na xoxa Vou empurrar na xoxa Vou empurrar na xoxa Eu vou empurrar na xoxa Vou empurrar na xoxa Vou empurrar na xoxa Não me enxerga Vai ouvindo, vai escutando Vai gostando, compartilhando Isso aí, é o de DRN de Campo Grande 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 Naquela, especial de D E o moleque, mas toca ela Hoje eu vou empurrar na xoxa Hoje eu não vou empurrar na xoxa Hoje eu não vou te machucar Fudeu Eu me machucar Eu me machucar Eu me machucar Eu me machucar E aí do boa Passar a visão da dash Guilherme de ponta a ponta é cu-jJ da Zona Oeste e vai passar a viagem Eu vou encurrar e ao sol soltar Eu vou encurrar e ao sol soltar Eu vou encurrar e ao sol soltar Tem força do fita Eles sou DJ, attractingIn paradise Respeitar a passão Minha peçaosa Peçudo Ah, mulher, só couro, hein? Só couro pra goçosa. É meu mano de G.I.L. Aperança é a marra. Aqui é nóis. Esse é o DJ R.N. de Campo Grande, tem que respeitar, parceiro. Bacalá! Bacalá! Obrigado pra mulher e com a gorda pulga nela. Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo, tem piranha pra caramba, eu nem ligo. Tem ligo, nem ligo, tem ligo, tem piranha pra caramba, eu não vou nem com o tempo. Eu vou subir, eu vou mexer, eu vou jogar o meu pó. Eu vou subir, eu vou mexer, eu vou jogar o meu pó. O vai ser Zé, na minha piroquê, vai gostoso, Zé. O vai ser Zé, na minha piroquê. É assim que o chefe gosta, me na buro olhou pra trás. É assim que o chefe gosta, me na buro olhou pra... Tem, 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 tem. Vem cá, campeão, que me mete na sua buceta, porra E esse é o DJ R&M de Campo Grande Tem que respeitar, parceiro Me fode, me fode, vem Passou dessa tabagada, tu vem me foder também Em troca de loló, olha o que essa mina fez Fudeu com cês, fudeu com cês Em troca de loló, olha o que essa mina fez Fudeu com cês, fudeu com cês Ela é pica, neguinho, ela é foda menor Tá fudendo pra caralho só por causa de loló Ela é pica, neguinho, ela é foda menor Tá fudendo pra caralho por causa de uma loló Você deu uma foda, você deu uma foda Você deu uma foda, sensacional Uma acertada daquela Mulher, só couro, hein Só couro pra gostosa É meu modo de GIL, apenas se amarra Viu nóis Você deu uma foda, sensacional Foda, 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 foda Toma, 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 toma. Esse é o DJ Renan de Campo Grande, porra, tem que respeitar, para si, vai pra fazer. É chão, chão Ouro Pau gostosa, é meu nome DJ IEL, a pirância é a marca Que nois